Pita, a metralha dos baile, só mandelão Esse é o DJ do baile, vai mandar pra essa safada Toma pau, toma vara, toma pau, toma Vou passar o cuspidão pra depois dar uma pistola Oi, toma pau, toma vara, toma pau, toma vara Vou passar o cuspidão pra depois dar uma pistolada Toma pau, toma vara, toma pau, toma vara Vou passar o cuspidão pra depois dar uma pistola Eu sei que tu é cachorra, não vem se fazer de besta Xereca no pau Panabuz, 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 Panabuz Pota a putaria Pota a putaria Esse é o DJ do baile, vai mandar pra essa safada Oi, toma pau, toma vara, toma pau, toma vara Vou passar o cuspidão pra depois dar uma pistola Oi, toma pau, toma vara, toma pau, toma vara Vou passar o cuspidão pra depois dar uma pistolada Vou passar o cuspidão pra depois dar uma pistola Eu sei que tu é cachorra, não vem se fazer de besta é Xerec no pau DJ, DJ, DJ Meely, toque da putaria toque da putaria toque da putaria Botas Poupemたria Botas Poupemたria